Tô batendo na direção do fone, hein? Menina a velocidade, não. Bota pra mim, Alan. Isso. Boa. Pode ir, pode ir, pode ir. O Fernando já fez a bola ali, devolveu e já pode ir. Isso. Vamos segurar bem agora, pegar pra cá. Thiago! Thiago! Caraca, tá saindo fraco essa daqui demais. Ele sempre tá ganhando diagonal pra não cair no cone e a defesa é certa. Isso. Quanto, Alan? A boca. Boa, Fernando! Boa, Alan! Boa! Oi, Rekê! Boa! Obrigado.